Música Isso aí galera, revestimento da escada pronto Quem quiser depois é só acompanhar o passo a passo Como é feito, qual a técnica operacional usada Entendeu? O acertamento serã, que já está tudo rejuntado Foi acertado também com tapéis Enfim, o passo a passo geral da confecção dessa escada aqui, ok? O vestimento cerâmico de escada, tudo concluído Música Música Mais um trabalhinho que a Adalberto da Arte faz Eu não fiz a parte estrutural da escada, ela estava à porta Eu fiz umas correções para mim assentar o revestimento cerâmico Revestimento cerâmico também, essas paredes aqui Tudo comigo, depois vocês vão poder acompanhá-lo passo a passo Textura Depois eu vou mostrar um vídeo só de textura Aqui, tá bom? Essa parte aqui, ela vai se alongando para a esquerda Que é o piso da lavanderia, tá? Música 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Se inscreva. 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 E aí 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 E aí